Olá, preparar o jovem para o mundo do trabalho é a proposta do programa jovem aprendiz que apoia a contratação de pessoas entre 14 e 24 anos. No NBR Entrevista vamos conversar com Ana Lúcia Alencastro, ela é coordenadora do Departamento de Políticos de Trabalho e Emprego para a Juventude do Ministério do Trabalho. Olá Ana Lúcia, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Obrigada, nós é que agradecemos a oportunidade de divulgar a lei da aprendizagem, oportunidade para os jovens brasileiros. Bom, falando em legislação, o que diz a lei hoje? Quem é que pode trabalhar? Tem muita gente que acha normal, um estudante, enfim, adolescente, trabalhar. O que diz a lei hoje? O que é legal e o que não é? Ok. Pela Constituição Brasileira, as pessoas só podem trabalhar a partir dos 16 anos. Agora, entre 14 e 16, sim, na condição de aprendizes. É a única forma de trabalho permitida pela Constituição Brasileira. Agora, o que quer dizer na prática essa condição de aprendiz profissional, aprendizagem profissional? O que é isso na prática? Ok. É um contrato de trabalho, é bem diferente de estágio, é um contrato de trabalho com carteira assinada, direitos trabalhistas, previdenciários garantidos, em que o adolescente ou jovem entre 14 e 24 anos tem direito a uma formação enquanto contratado pela empresa empregadora. É um contrato de, no máximo, dois anos de duração, que acontece dentro de um programa técnico pedagógico aprovado no Ministério do Trabalho e Emprego. Então, ele começa o curso quando começa o contrato de trabalho, termina o curso quando termina o contrato de trabalho e, nesse meio tempo, ele vai alternando entre atividades teóricas, na entidade formadora e atividades práticas da empresa contratante. Então, esse é o programa Jovem Aprendiz? Sim. Esse é o programa. E que empresas que podem participar, enfim, que podem oferecer esse tipo de oportunidade aos jovens? Na verdade, todas as empresas podem participar, mas aquelas de médio e grande porte têm uma cota a cumprir, então elas são, na verdade, obrigadas a ter um percentual de aprendizes calculado sobre o número de empregados no seu quadro de funcionários. As pequenas empresas não são obrigadas, mas podem aderir. A administração direta também não é obrigada, mas está avançando bastante, tem contratado aprendizes. Muitos órgãos já têm dado essa oportunidade aos jovens. Agora, hoje, mais, isso é mais, assim, frequente na iniciativa privada? Não, as empresas públicas, todas elas têm. Todas as empresas públicas, por lei, já são obrigadas, não todas elas têm. Já são. Agora, a administração direta que está começando a fazer, a entrar nessa divulgação, nessa... Entrar no programa. No programa, exatamente. Bom, vamos falar de jornada de trabalho. Dá para conciliar estudo com trabalho? O que a experiência tem mostrado? A grande vantagem do contrato de aprendizagem é exatamente que ela prevê que o jovem esteja estudando, matriculado, no sentido de sempre elevar a sua escolaridade formal. Então, salvo se ele já terminou o ensino médio, ele deve estar matriculado. Portanto, as jornadas são indicadas para adolescentes, que normalmente estão no ensino fundamental, de até quatro horas diárias. Para jovens, a partir dos oito anos, até seis horas. Só pode ser de oito horas a jornada, se no mesmo dia for possível a teoria e a prática ser conciliada. Do contrário, normalmente, até seis horas, no máximo, de jornadas diárias, para que dê tempo, não só da frequência escola, mas também do tempo para o estudo, do tempo para o lazer. Então, por essa razão, são jornadas menores do que o trabalhador, numa condição normal. E tem que tirar nota boa para permanecer no programa? Olha, a legislação só impede que ele continue se repetir o ano em razão de faltas não justificadas. Fora isso, não há essa obrigação. Mas é claro que as empresas podem e devem incentivar a seleção daqueles alunos que mais se dedicam. Enfim, isso acontece muito e é desejável. E é um trabalho remunerado? Sim, é um contrato de trabalho com salário, férias, descanso remunerado, todos os direitos trabalhistas, inclusive fundo de garantia, embora reduzido em relação ao trabalhador normal. Então, tem direito a tirar férias também? Tem direito a tirar férias, isso conta para a aposentadoria, inclusive, em relação à previdência. Bom, é de 14 a 24 anos, né? 14 a 24 anos. É importante destacar que as pessoas com deficiência, não há esse limite máximo. Então, às vezes, as pessoas com deficiência que não têm uma qualificação, uma formação, para entrar no mercado de trabalho, podem entrar como aprendiz e depois se tornarem empregados nas cotas de pessoas com deficiência. E vale para aluno que veio de escola pública, também de escola para lá? Sim. Olha, a empresa tem toda a liberdade e liberalidade de escolher o aprendiz. Não há recorte de renda, nada disso. Mas é claro que as empresas, principalmente as públicas, priorizam o jovem quando são mais vulneráveis, com mais dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Então, normalmente, temos projetos direcionados só para jovens matriculados em escolas públicas, né? E é claro que é o público preferencial que mais a gente incentiva para ser inserido. Ana, a gente sabe que o mercado de trabalho está cada vez mais exigente, né? Como é que o jovem chega hoje para começar a trabalhar? Como é que esse jovem está? Falta qualificação? Falta capacitação? Falta experiência? Sim. Nós estamos vivenciando um período de quase pleno emprego, mas na condição da juventude é diferente. Os jovens entre 15 e 17 anos é três vezes a taxa de desemprego e de 18 a 24, duas vezes normalmente a taxa de desemprego em relação ao trabalho normal. Significa que, e isso não só no Brasil, significa que ele precisa realmente de um olhar especial, de ter uma formação, uma qualificação, para que ele entre no mercado de trabalho com mais chances de, de uma forma mais sustentável, digamos assim, com mais chances de ficar, de evoluir profissionalmente, socialmente. Então, é muito interessante que ele entre por meio de um contrato de aprendizagem, sim, por conta da formação, diminuir a rotatividade do mercado de trabalho, diminuir a precarização da condição que é dada ao jovem. Então, é muito interessante que ele entre dessa forma, quer dizer, de uma forma regular, reconhecida, é muito importante, faz muita diferença no resultado, nas trajetórias futuras do jovem. Qual é o perfil do estudante, enfim, do jovem que participa desse programa? É, normalmente são jovens, sim, em condição de maior vulnerabilidade, mas isso em relação à escolha da empresa. Então, como eu disse, nas empresas públicas, normalmente você vai encontrar o jovem mais vulnerável, mas não há nenhuma exigência. Normalmente eles estão no ensino fundamental, outros cursando o ensino médio, mas nós temos jovens que já terminaram o ensino médio, que estão sem estudar, sem trabalhar, e é uma forma dele voltar, quer dizer, se inserir no mercado de trabalho sob um curso de qualificação e voltar até os estudos, dando continuidade. E eles pensam nisso, em se qualificar, enfim, em se posicionar melhor no mercado de trabalho? Com certeza, eles pensam e os depoimentos que nós ouvimos das empresas que depois, que já desenvolvem aprendizagem constantemente, são os relatos dos melhores, quer dizer, muitos se tornam depois funcionários das próprias empresas, mesmo que tenham que fazer concurso para isso, porque na empresa pública, ele só vai ser efetivado com o meio de concurso. Nas privadas, esse processo seletivo é diferente. Mas a gente encontra muitos relatos de ascensão profissional, interessante, muito interessante, para as empresas e para os jovens. Então, dependendo do desempenho do jovem, ele pode até ter um emprego de verdade. Isso, isso é o desejável e na empresa privada é o que mais acontece. Se não na própria empresa, na cadeia de fornecedores, enfim. Porque ele já tem a cultura da empresa, já foi selecionado, já foi formado em parte pelas atividades práticas da empresa. Então, é muito comum que ele seja efetivado na empresa, quando é a empresa privada. Agora, Ana, de onde é que surgiu essa ideia de se criar esse programa jovem aprendiz, de treinar o jovem para o mercado de trabalho? Na verdade, isso é uma lei, já na época da industrialização do país, então, em 1942, 1943, com a criação dos serviços nacionais de aprendizagem, SENAC em primeiro lugar, depois SENAC, hoje em dia nós temos mais o SENAC, o SESCOP. Então, isso é uma lei que vem em um outro contexto. O que nós estamos conseguindo agora é exatamente divulgar a lei a partir da sua regulamentação, que foi em 2005. Então, temos desenvolvido trabalhos em fóruns de discussão, de debate, de diálogo, para que todos os empregadores, além de conhecer, incentivem essa prática, adotem essa prática. O que a gente tem feito é evoluído no sentido de divulgar e ampliar as oportunidades, que hoje, muito aquém do que seria o mínimo possível, considerando que as empresas, todas as médias e grandes, têm que ter uma cota de aprendiz. Qual é a vantagem para a empresa participar dessa iniciativa? A vantagem é poder participar da formação, da qualificação da mão de obra que ela mesmo precisa para desenvolver, para crescer. Fora o lado social, que a gente sabe que é fundamental, que tem esse apoio da juventude. Como eu disse, não é só uma questão no Brasil. Todos os países estão discutindo aí, no país da Europa, países envolvidos, estão discutindo a forma, a melhor forma de inserção de aparato desse jovem quando ele entra no momento, chega ao momento de entrada no mercado de trabalho. Então, é o lado social e é o lado do desenvolvimento econômico, que, claro, interessa, da produtividade, que interessa a toda empresa. Mão de obra qualificada. Algum tipo de isenção fiscal para a empresa que participa do programa? Não, hoje não. O que nós temos é uma redução de um fundo de garantia, que ao invés de 8%, é de 2%. Uma outra questão que nós temos é o Pronatec, que é esse programa do governo federal, que vai financiar a parte da formação do jovem para aquelas empresas, pequenas empresas, administração direta ou grandes empresas que não têm a matrícula garantida no Serviço Nacional de Aprendizagem, porque não contribuem. Então, para essas empresas, nós estamos lançando o Pronatec Aprendiz, que é o Pronatec, que é a lei da aprendizagem articulada com a lei, com o programa técnico de formação de mão de obra do governo federal Pronatec. Então, esse é um incentivo indireto da formação profissional. Agora, Ana, qual é a estratégia para atrair mais empresas para participarem desse programa? Nós temos feito bastante parcerias, no sentido de com os estados, com municípios, eventos, para discutir, para mostrar, para mostrar que já é um investimento, na verdade, que a empresa faz, quanto contribui para o Serviço Nacional de Aprendizagem, e que isso deve ser aproveitado. Outras questões, nós temos conversado muito com institutos federais, a rede de educação profissional, federal, estadual, para que conheçam e ofertem as matrículas, porque o Ministério do Trabalho fiscaliza as empresas para que elas contratem, mas precisa que tenham cursos para matricular, já que o curso é uma exigência de um contrato de trabalho de aprendizagem. Então, nós temos mobilizado empregadores, instituições formadoras, representantes de empregadores, de empregados. Esse é o trabalho que o Ministério tem feito para divulgar a lei e o seu benefício. O jovem, o adolescente que participa desse programa, ele tem um diferencial, ele tem uma qualificação a mais em relação a quem não teve a oportunidade de participar? Com certeza. Além das pesquisas que têm sido feitas para demonstrar isso, nós temos como estatisticamente mostrar que 81% dos jovens que estavam como aprendiz em 2012, os egressos, quem saiu em 2012, em 2013 continuavam no mercado formal de trabalho, ou seja, com proteção previdenciária, proteção trabalhista. Então, o dado é concreto. Nós temos isso nas estatísticas do Raiz e Caged, do Ministério do Trabalho. Então, é um resultado fantástico, que eles entrem no mercado, recebam a formação e continuem no mercado formal de trabalho. Bom, qual o passo a passo agora para que as empresas possam participar do programa e os estudantes também? O que tem que ser feito? Olha, um caminho concreto é a procura do site maisemprego.mte.gov.br, onde o empregador pode ofertar uma vaga e dizer que aquela vaga é para aprendiz. Ele já faz isso normalmente para qualquer tipo de trabalho, né? Mas, no caso, ele vai marcar o campo aprendiz para dizer que é uma vaga sendo ofertada para aprendizagem, assim como ele faz quando precisa de um estagiário. E o jovem, da mesma forma, pode online se candidatar a uma vaga. Uma outra coisa é procurar os serviços públicos de emprego, são os CINES, que você vai encontrar em todo o estado, todo o município, a agência do trabalhador, às vezes conhecida como agência do trabalhador, e dizer que quer se candidatar a uma vaga de aprendiz ou que quer ofertar uma vaga de aprendiz. Tá certo, então, Ana Lúcia, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição para divulgar essa boa prática. Obrigada mais uma vez. Outras informações, então, na página do Ministério do Trabalho. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia. E a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a gente se vê no próximo programa.